Ah, já tá na sequência. Já tá indo, meu filho. Esse aqui é um cara que come muito. Um filho de um cara que come muito, eu acho. Não sei, nunca assisti mais. Hoje vai ser um desafio dos custos gigantes. Vai ser brutal, vai ser a mais ou menos 3 quilos e meio, talvez um pouquinho mais. 3 quilos e coxinhos? E mais a coxinha de 1 quilo. É, tá. Não gosto de coxinha. Tu não gosta de coxinha? Coxinha. Tu não gosta de coxinha? Mentira. Eu não gosto de coxinha, não. Mentira. É, eu não gosto de coxinha, não. Eu como. Mas eu não gosto, não. É, negocinho de massa. A última vez que eu comi uma foi em 2017. Tá lá no canal do Rui de Minimi. Eu fiz 1 minuto e 50. Retado. Eu vou deixar aí na cara pra vocês conferirem. Poxa, vai se fuder, rapaz. Tu sabe que é um quilo que tu bota no detesto, tá bom? Um quilo. Vete. Um quilo, não importa o que? Um quilo. E ele vai comer o de cuscuz ainda hoje? Tá fora. Não. Todo mundo é de casa. Pega um quilo de qualquer coisa. Bota dentro de um saco. Depois pega umas três quilos de qualquer outra coisa. Bota dentro de um saco. E vê esse cara dentro de uma pessoa. Não importa o que tu manda essa pessoa. Pô, velho. Vai dar um minuto ainda. Ele fez um minuto e conto na outra correntada. Agora tá também na coxinha normal. Olha a veia da tese do cara. Esse cara vai morrer, velho. E se você não conhece o canal, se inscreva aí. Deixa o joinha, segue lá no Instagram e porra tudo que for. No da gente também. Mas é a mesma coisa. A mesma coisa que ele falou. Rapaz, Vete, 3 quilos de cuscuz. É cuscuz. Paz de esquina. Vete. É quase 4 quilos. Vete, é muito cuscuz, porra. Não viagem não. Tô até falando aqui no microfone, porque vê muita gente. Obrigado de novo pela presença de todo mundo. Vou sair pra vocês na tela. As informações tradicionais. Ele tem um pouco de rejeito, meio efeito. Véi, 6 mil calorias. Quase 8 mil. 6 mil calorias. É 3 vezes mais que uma pessoa precisa. Isso aí. É só cuscuz. Eu quero saber qual seria o treino dele. Pra eu não fazê-lo. Porque tipo assim, eu surfo, eu luto. E eu não como esse tanto de comida. Bom, tem aqui água, leite. Pra eu precisar. Leite é pesado, a cabeça não faz porra. 3, 2, 1. Valendo. Põe aí, Renanão. Põe aí, Renanão. Valendo. A escada é solitária. Ela riria. Seja bem, gente. Vete, não dá, velho. 3 quilos de comida é muito bom. 3 quilos de cuscuz, velho. Cuscuz é um negócio de leite, porra. Com água. Escada de leite e metal. Vete, a gente faz uma panelinha daquela de cuscuz. Dá pra ir. Dá pra nós dois. E às vezes sobra. Sobra. Não posso ficar aqui, não. Porra. Nossa, velho, ó. Lógico, lógico. Que ninguém nunca vê. Olha pra essa vez, meu Deus. Toda hora ela olha. Ela não sai nem, não. Véi, só dele ter comido metade. Pai, já é incrível. Eu acho que aquele pacotinho que vem todo é meio quilo. É meio quilo, é. Pô, velho. Ele come isso aí. O que a gente come no mês. Tipo, foi isso. Ah, mas que diabo de treino é esse? Esse cara faz isso aqui. Ele não quer deixar nada, velho. Só passou cinco minutos, porra. Ele já comeu metade. Pivete aqui em viagem, ó. Aqui ele só quer tocar nos outros, ó. Depois que acaba o farelo. Porque ele tem que comer tudo. É muito cuscuz aí. Eu tô ficando sem fome. Eu tô, tipo, enguiando, assim. Ah, eu tô ligado. Já, ficando entusado. Já é. Só de ver esse cara comer esse tanto de coisa, velho. Que desgraça, velho. Ele me lembra uma pessoa. Me lembra a mesma pessoa. Tem que botar esse rapaz que ele tá pensando pra fazer isso aí. É isso. E ele cai pra dentro. Esse dia ele comeu um quilo de pinha. Pinha, que pinha? Pinha, pinha. Fruta. Caiu lá no frutado dele. Deu dois quilos. Só que metade tem que jogar fora. Alta verdade. Metade ele comeu todo. Vai, gavinho. Um quilo de pinha. Ô, velho, que viesse desse cara, velho. A velha tá lá no mesmo lugar. Tá, não. Ela não vai sair daí, não. De peruca. Vem, tá cheio de gente. Não tem o que fazer, né, pra ver. É, de 20 minutos, velho. Quem é esse cara com leite? Por gosto, parece. Rapaz, ele não vai aguentar comer tudo, não. Mistura leite com água, vixe. É, igual a gente não queria fazer isso aí. Foi que em casa botar meio litro de água pra um litro de leite. Tá, é tudo misturado, é. Você já bebia peste com suco de leite? É. Beber leite normal com água. É lindo. Ele só bica. Outro veículo não sai quase do lugar, ó. É mesmo. É só pra molhar, porra. É o bolo da desgraça que tá na boca dele pra ele engolir. Sim. Velho, o cara comeu. O que a gente come e cuscuz nós dois. Às vezes mais do que nós dois. É, às vezes mais do que nós dois. No mês. É. Em 30 minutos, porra. A velha tá desesperada. Faz pra onde essa comida, velho? Que esse cara não é forte. Não. Pra esse tanto que ele come. Nem forte, nem gordo. Ah, agora vai torcer. Tinha que torcer antes. Vete, ele deve ficar tanto tempo sem comer. É, isso que eu fiquei pensando. Que aí ele tá agindo e morrendo. Vete, aí ele não pode fazer nada. Depois disso aí. E aí, galera. Um pedaço. Velho, eu não ia conseguir falar. Eu não ia conseguir respirar. Eu não consegui fazer nada mesmo. Bebe o leite, o resto do leite. É isso aí, galera. Esse desafio aí que vocês me tiram tanto. Pelo menos colou aqui. Foi quase 4 quilos de cuscuz. Muito difícil. Porque realmente, segundo o que você for alimentar, esse calor muito bom. Fala muito gostoso. Você não conhece o canal. Se inscreva aí. Deixa o joinha. Segue lá no Instagram. Valeu. 4 quilos de comida. 4 quilos de cuscuz. Rolando, senhor. Ah, vai se fuder, porra. Esse cara comeu 4 quilos de cuscuz. Ó, gente, não inventa esses negócios não, viu? Deve que eu sou devagar pra comer. Posso até comer 1 quilo, mas deve demorar talvez 3 horas. Eu não como nada, decisão daí, velho. 10 quilos. Não, não. Tô falando de arroz, feijão, esse negócio. Tu come 1 quilo? Se me der tempo livre, ouve, Vete, eu come. Vete, eu não sei não. Poxa, tu come sim. 4 quilos de cuscuz. Vete, tu come aqui. Eu como não. Vete, come. Come, come, come. Vete, eu quero meter 4 quilos de cuscuz. E o leite, Vete, a água. Foi mais em 4 quilos ainda. Aquilo deve estar inchado. Tu viu como a pancinha dele saiu, o estômago chega alto. Uuuh, que gastura. Ia ficar bem assim. Vete, eu ia passar mal. Eu vomitar tudo. Minha arrasta, minha arrasta. Minha arrasta. Minha arrasta. Minha arrasta. Três dias. Três dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho